Oi, 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 tudo bem com vocês? Tudo bem? Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, eu espero que vocês estejam bem e o vídeo de hoje... Eu vou fazer câmera brushing e pincéis na tela. Eu espero que vocês gostem e que relaxem. Relaxem, 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 relaxem. Tô aqui com meus pincéis, pincéis, nesse silêncio maravilhoso. Eu também trouxe o algodãozinho porque eu acho que é muito relaxante e tem bastante gente que gosta também. Tic, 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 t Tic 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 Silêncio 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 pra dormir esses cabinhos são bem relaxantes também me lembra muito o som de batom da tampinha tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-tic-t Tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca-tocca Pequeno, grande, grande, pequeno Gente, eu andei pensando, eu acho que eu vou começar a gravar só à noite Mas eu quero a opinião de vocês, eu não sei se vocês gostam do ASMR assim Mas no silêncio, ou se vocês gostam do ASMR com os cantos do galo E os passarinhos no fundo e outras coisas, eu não sei Enfim, eu quero a opinião de vocês, se vocês querem que eu grave assim Mas no silêncio à noite Ou se vocês querem ASMR com os galos e os passarinhos no fundo Vocês que mandam E lembrando também que estamos com a chegada a dois mil inscritos Muito, 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 muito Muito obrigada, obrigada, obrigada Obrigada, obrigada, obrigada a um de vocês Que deixa o like Deixa o like Que comenta E eu sei que vocês compartilham também, tá? E eu sei que vocês me acharam Temos um abraço Temos um abraço Temos um abraço Temos um abraço Temos o mesmo Temos um abraço Oi meninas, eu gravo de noite, também não tem os barulhos dos galos, e eu vim incomodar minha mãe, incomodar. Oi mãe, eu sou minha mãe, eu sou minha mãe. carinho, 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 car Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.